Quer conhecer perfume nacional a preços acessíveis, com cheirinho de perfume de nicho, com cheirinho de importado caro? Vem comigo! Olá pessoal bonito e cheiroso perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo muito, muito aos mais de mil inscritos que nós conseguimos alcançar aqui no canal. Obrigada por você que faz parte disso, que nos acompanha desde sempre, que começou a acompanhar há pouco tempo não importa, o importante é que você chegou até aqui. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, eu peço que se inscreva, que nos ajuda muito a continuar o nosso trabalho. Mas hoje eu vou mostrar cinco perfumes da Casa Granado Febo que são idênticos ou muito parecidos com perfumaria de nicho ou com perfumes importados designer caríssimos e a gente consegue aqui produtos nacionais com preço bem mais acessível. E falando um pouquinho de Granado, a marca foi fundada em 1870 pelo português José Antônio Coxito Granado que manipulava extratos vegetais da flora brasileira e também importava produtos europeus para adaptar para a nossa realidade e seus produtos eram de muita qualidade e logo essa fama chegou à Corte Real Brasileira. Em 1888, a Granado foi declarada a farmácia oficial da família imperial brasileira. Depois de muitas mudanças e muitas gerações com a empresa nas mãos da família Granado hoje atualmente ela é administrada pelo inglês Christopher Freeman e seus produtos ainda prezam pela qualidade e pela valorização da nossa flora. Já a Febo, ela foi fundada em 1930 pelos primos Antônio e Mário Santiago no coração da floresta amazônica em Belém do Pará. Eles deram esse nome Febo, que é o deus grego do sol, para marcar uma nova era dos produtos cosméticos brasileiros e o primeiro produto da marca foi aquele famoso sabonete odor de rosas, meio transparente, escuro se o editor puder colocar aqui, que é vendido e fabricado até hoje. E a Febo se encontra com a Granado em 2004, quando a Granado incorpora a Febo já sob a presidência do Christopher Freeman. E agora que nós sabemos como que essas casas se tornaram irmãs eu vou mostrar cinco fragrâncias que parecem muito com fragrâncias importadas algumas inclusive de nicho e vou dar a votação do fragrante que é sobre a semelhança entre elas. E eu vou começar da mais fácil, a mais versátil, para a mais difícil, a menos versátil e vou começar com o Limão, Taiti e Neroli aí, da Casa Granado. Essa colônia, segundo o Fragrantica, tem uma votação de 23 a 4 em semelhança com o Neroli Portofino da Casa Tom Ford que é um perfume caríssimo, caríssimo e pela naturalidade de notas, pela qualidade das notas aqui realmente se assemelha muito ao Tom Ford, Neroli e Portofino por um décimo do valor. Claro que por ser uma fragrância mais leve, mais cítrica não tem fixação e projeção monstruosas. O que eu quero que fique claro é que nem sempre qualidade tem a ver com fixação e projeção aqui a qualidade está em naturalidade das notas todas as notas aqui aparecem de forma muito natural e essa colônia entrega muito frescor a sensação de limpeza, de conforto não desanda no calorão é fantástica ela abre com um cítrico suculento não é aquele cítrico cortante, rasgante do limão tai chi com a mandarina já tem Neroli na saída e o Neroli vem reforçar essa sensação de limpeza nas notas de corpo o Neroli encontra com a lavanda e com a almíscar que conferem ainda mais conforto pra essa fragrância ela vem de litrão assim, ó pra não ter pena de usar logo aparece petigrã também petigrã são as folhas e os galhos da árvore da laranjeira ele traz um amargor que é típico daquelas colônias mais clássicas colônias mais vintage mas ele não está muito marcante é só pra dar uma lembrancinha que é uma colônia que faz aquele estilo mais vintage aquele estilo da colônia 4711 e por fim tem cedro e âmbar mas eles não aparecem muito estão aqui só pra não deixar a fragrância embora em 5 minutos pra ela ficar um pouquinho mais com a gente se o editor não colocou qual que é o Neroli portofino vou pedir pra colocar pareado aqui com o limão tai chi e Neroli se vocês pesquisarem aí sai por um décimo do preço e a Granado passa muito tempo sem fazer promoções e quando faz são promoções bombáticas tem uma aí que tem itens selecionados com 70% de desconto eu não sei se essa colônia está nessa promoção mas vira e mexe entra em promoção então vale a pena esperar dar uma pesquisadinha antes de comprar a sua e a segunda fragrância que eu trago é também da Granado Rosa da Macena já apareceu aqui algumas vezes mas segundo o Fragrantica ele é parecido com o perfume que era a minha assinatura que é o Rosé & Reims da Al'Occitane numa votação de 10 a 4 10 pessoas acharam semelhantes inclusive eu e 4 não acharam mas ele é semelhante com o Stella de Stella McCartney que já foi um perfume caríssimo está descontinuado então quando a gente encontra está mais caro ainda olha numa semelhança de 20 a 5 e lembra o Roses de Cloé numa votação aí de 22 a 7 então muito semelhante a fragrâncias caríssimas inclusive descontinuadas como o meu amado Rosas & Reims da Al'Occitane em Rovance deixa eu ver se eu esqueci algum não esqueci nenhum o Rosa da Macena poderia facilmente entrar na lista de Flankers do Cloé a Rosa aqui vem muito natural não só a Rosa não só a Flor vem com galhos com folhas então parece mesmo um Roseral inteiro tem a saída cítrica sim levemente cortante que dura aí alguns segundos depois a Rosa aparece em toda a sua majestade as outras flores que aparecem aqui creio que é pra dar um equilíbrio pra Rosa não ficar muito pesada nem muito atalcada e a Rosa logo é embalada pelo Almiscar então ela vem confortável orvalhada fresca é uma fragrância versátil que se encaixa em qualquer ocasião consigo me ver usando essa fragrância em simplesmente todas as ocasiões peca um pouquinho em fixação e projeção mas ganha muito em qualidade e naturalidade de notas e o Almiscar que vem junto com essa Rosa ele traz tanto conforto tanta maciez que lembra lençóis caros sabe aqueles lençóis muito macios recém lavados é a Rosa pode aparecer um pouco cosmética pra algumas pessoas e lembra aqueles cosméticos de luxo ah se o editor não colocou vou pedir novamente pra pôr os perfumes aí que ele lembra Roses de Cloé Estela de Estela McCartney e o Roses and Rains da L'Occitane o terceiro que eu vou trazer é o primeiro da Casa Fepo que é o Baunilha da Fepo da linha Biblioteca Olfativa vamos câmera nos ajude apareceu aí enfim é o Baunilha no Fragrantica tá numa votação de 92 a 34 de semelhança com o Prada Candy que é um queridinho aí aqui no perfume da Febo eu sinto a Baunilha desde o início e ela é entrecortada ela é enfeitada pelo azedinho das frutas cítricas e das frutas vermelhas que tem na saída logo essa Baunilha ela é combinada com a Iris que tem de corpo e no fundo tem Benjoim junto com a Baunilha pra reforçar esse caráter adocicado abaunilhado e tem notas amadeiradas pra essa combinação toda não desandar e não ficar extremamente doce ele é um perfume bem adocicado sim tem fixação e projeção uma fixação de seis a oito horas projeta bem aí com segurança eu vou dar uma hora uma hora e meia o que é um feito né pra um perfume nacional com tantas notas naturais lembra muito sim o Prada Candy eu tenho uma caneta aqui do Prada Candy e fiz a comparação ele é doce mas ele não é melado ele é alegre ele é jovial tá e ao mesmo tempo consegue passar a sensação de conforto no meu ver é como se fosse uma versão mais leve e mais versátil do Prada Candy mais usável inclusive em dias quentes dá pra usar é uma fragrância bem versátil mas mostra toda a sua graça nos dias mais amenos editor se puder pôr lado a lado aí o Prada Candy pras meninas pros meninos verem é um queridinho da marca acho que é um best seller gente esse aqui é o mais difícil enfim é o Baunilha é um best seller da marca vale a pena ficar de olho nas promoções eu sei que o preço cheio não é dos melhores mas mesmo assim é muito melhor que o preço cheio do Prada Candy então vale a pena observar porque quando entra em promoção é o primeiro que esgota é um dos mais vendidos teve um burburinho aí que ele ia ser descontinuado acabei adquirindo o meu no preço cheio mas não recomendo fique de olho nas promoções e o penúltimo que eu vou mostrar é o Boemia da Granado já não é tão fácil e tão versátil quanto os outros três que eu mostrei anteriormente e no Fragrante que tá uma votação de 30 contra 16 de semelhança com o Bulgari Men in Black já falei dessa fragrância aqui antes não vou me ater muito aos detalhes mas o Boemia tem duas notas que eu tenho gostado muito na perfumaria que é o couro e o tabaco tem fixação e projeção estupendas na minha opinião passa de 8 horas de fixação e projeta bem tranquilamente umas 2 horas ele abre bem especiado e o couro e o tabaco a gente sente desde a saída misturado com essas especiarias conforme o perfume evolui ele vai ficando mais resinoso então é um perfume misterioso é um perfume opulento é um perfume que traz sofisticação ao mesmo tempo que traz opulência que é marcante então é uma fragrância incrível que vale a pena conhecer não acho masculina acho muito compartilhável não conheço o Bulgari Men in Black mas tem vários comentários não sei se tem vídeos mas no Fragrantica tem várias resenhas que comparam um ao outro meninos então se estiverem atrás do Bulgari Men in Black ou se gostarem o Boemia é uma excelente pedida apesar desse desempenho melhor ele é menos versátil então combina com noites eventos noturnos ou com dias mais amenos e o último que eu vou trazer talvez seja o mais difícil de agradar que é o Santallum da Febo apesar de achá-lo maravilhoso tá no Fragrantica com uma votação de 44 a 4 de semelhança com o Santal 33 da Lelabô uma marca de nicho caríssima e o que o Santallum traz Santallum de Sândalo traz madeira madeira e muito mais madeira eu gosto muito desse perfume ele é recém-chegado na coleção comprei na promoção do 70% porque eu morria de curiosidade mas eu não queria dar o blind o famoso blind mas eu comprei na promoção que era um precinho mais convidativo e esse eu vou aplicar na pele porque eu já tinha testado antes e o que eu gosto nele é essa sensação de elegância com exclusividade você não vai esbarrar em alguém por aí com esse mesmo cheiro dificilmente ele é exclusivo tem essas madeiras a gente sente a madeira muito natural pode serragem madeira sendo serrada mas é uma madeira confortável e acolhedora ao mesmo tempo porque a grande estrela aqui é o sândalo que é uma madeira que tem essas características acolhedoras e confortáveis a saída é talcadinha tem aí a nota diferentona de cenoura que eu creio ser semente de cenoura é com toquezinho cítrico essa nota de cenoura ou de semente de cenoura ela é utilizada para puxar ou para realçar as notas talcadas e macias de veludo e almíscar que traz no corpo tem também outras madeiras aí no corpo e na base o sândalo reina absoluto olha pela corzinha né dá para ver que ele fixa e projeta bem é um perfume único e marcante porém ele consegue ser suave e acolhedora estou encantada com o meu sândalo ele fixa e até agora fixou na minha pele entre 6 e 8 horas creio que tem versatilidade em relação a clima mas ele brilha mesmo nas temperaturas mais amenas como ele é suave ele tem a projeção mais intimista não é aquele que projeta quarteirões mas te deixa elegante com sofisticação porém muito confortável e você tem o seu granado barra febo favoritos acha que faltou algum nessa lista deixa aí nos comentários para mim agradeço de novo aos mais de mil inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo e para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito já se inscreve para não perder as novidades e para ajudar o nosso trabalho aqui curta comenta e compartilhe um beijo até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri